Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Tia Rosemary, da Escola Gregório Vitorindo e Santo. A tia vai ministrar hoje uma aula de Geografia. A tia convida vocês a abrirem o livro de Geografia na página 98, que a tia vai hoje falar sobre, no capítulo 5, sobre diferentes culturas e muitas cidades. A tia convida vocês a realizar a leitura do poema. Após a leitura, vocês vão resolver atividades 1 e 2. E passando para a página 99, vamos falar o encontro de culturas. O que é cultura, tia Rosemary? Muito bem, meus amores. Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas, comportamentais de um povo. Por exemplo, as brincadeiras de roda, pipa, boneca, videogame, as crianças do mundo, todo tem brincadeiras parecidas. Muitas delas passadas de geração em geração. Algumas brincadeiras vêm da tradição proclórica e de uma cultura de cada país. A cultura brasileira é muito diversificada, pois recebeu influência de povos de diferentes origens. Possuímos costumes, tradições que herdamos de nossos antepassados. Mas uma das características mais importantes do povo brasileiro é a língua portuguesa. Apesar de que português seja a língua oficial do Brasil, algumas línguas indígenas se tornaram co-oficiais em alguns municípios brasileiros, como em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. No Brasil, há uma diversidade enorme de línguas indígenas, não oficionalizadas. A tia convida vocês a analisar essa imagem dessa criança. Algumas brincadeiras podem ter nomes diferentes de acordo com o lugar. O de pipa, por exemplo, também recebe o nome de papagaio, quadrado, raia, curica, entre outros. Agora, a tia convida vocês a abrir o livro na página 100, Onde vai estar falando do povo brasileiro. Ele é formado principalmente pela migenação do indígena, do branco europeu e do negro africano. Dependendo da região em que você mora no Brasil, Há mais influências de um ou de outros grupos na composição da população. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Aí na página 100 tem um texto que vocês vão realizar a leitura. Os índios são todos iguais. E vão resolver esse pontinho e a questão 2. A tia convida vocês aí na página 101, Onde vai estar falando dos brancos. Os brancos que mais influenciaram a formação do povo brasileiro Foram os portugueses. No caso, no nosso dia a dia, Um exemplo de influência portuguesa está evidente na língua oficial do Brasil, Que é o português. Aí vocês vão ler esse trechozinho da canção a seguir E resolver o pontinho e a questão 2. E agora, na página 102, Que vai estar falando sobre os negros. A partir do século XVI, Cerca de 4 milhões de africanos, De diferentes grupos étnicos, Foram escravizados e trazidos ao Brasil. Pessoas de diferentes línguas, Tradições, Foram obrigadas a viver juntas E ao trabalhar em condições sub-humanas. Apesar da escravidão ter sido abolida há mais de 100 anos, A desigualdade social entre brancos e negros Continuaram a ser um grave problema. Apesar de não existir mais a escravidão, Mas os negros, Eles ainda passaram As pessoas terem preconceito Na sociedade. Como até hoje ainda existe, O racismo, o preconceito, Que não é para existir. Aí vocês vão resolver a questão 1 e a 2 da página 112. E na página 103, Outros povos. As influências culturais recebidas dos povos indígenas, Africanos e europeus, Portugueses, Criaram com o passar do tempo Em uma população mestixa e pluricultural. Os imigrantes que viveram na Europa, Na Ásia e de outros países do continente americano, Também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Muitas vezes, As pessoas migram por motivos de relacionados, Principalmente, Naturais, guerras, perseguições, políticas, E religiosas. Ou dificuldade econômica. Mertiço, né? O que é Mertiço? Que é descendente de pessoas, Grupos étnicos diferentes. Pluricultural, Que é formado por várias culturas. Aí vocês vão resolver essa atividadezinha Da página 103, A questão 1, 2 e 3. E dando sequência, Vocês vão para a página 106. Na página 106, Vai estar falando, Assim também aprendo. São Cientistas que estudam as diversidades culturais dos povos, Principalmente dos seus costumes, crenças e hábitos. Daci Ribeiro foi um famoso antropologo estudioso da formação do povo brasileiro. A partir de suas pesquisas, Ele organizou o território brasileiro com base nas origens e na cultura de um mundo, Modo de vida da população. Ele afirmou que há cinco brases dentro do Brasil. Aí tem a questão 1, Vocês vão resolver. E na página 107, Vai estar falando sobre as migrações internacionais. Sempre ocorreram e tiveram um papel muito importante na formação da sociedade brasileira. Os deslocamentos populacionais permitem que hábitos e costumes de um lugar Sejam levados para outros lugares. Assim, Migrantes levam seus costumes para onde vão. E ao mesmo tempo, Aprendem novos costumes ao chegar em um novo destino. Essa troca enriquece a cultura de um país. Migração interna. O que é isso, tia? É o deslocamento de pessoas no interior do próprio país. Aí, na página 107, vocês vão resolver a questão 1 e 2. E na página 108, vai estar falando sobre o crescimento urbano. Que ao longo do tempo, Que ao longo do tempo, com o trabalho, tecnologia, O ser humano foi apropriado dos recursos naturais. E criando elementos culturais, Transformando as paisagens, As paisagens urbanas e rurais, Que conhecemos hoje, São resultado de processos de transformação no espaço. Aí, na página 108, vocês vão observar as transformações nesta página. E resolver a tarefinha 1 e 2. Na página 109, vai estar falando sobre O crescimento das cidades impulsionado pelas atividades econômicas. Pela migração do campo para a cidade, Caracteriza-se um tipo de processo, O processo de urbanização. No Brasil, o processo de urbanização está, Em parte, relacionada ao desenvolvimento da indústria. Iniciado na década de 1930, Com as indústrias, o comércio e a prestação de serviço, Se expandiram essas atividades, Atraíram muitas pessoas para a cidade. Grande parte das migrações internas, Ocorre do campo para a cidade. Esse fluxo de pessoas recebe o nome de êxito rural. É uma das características do processo de urbanização no Brasil. Aí, vocês vão resolver a tarefinha da questão 2. E na página 12, Vocês vão fazer a análise das imagens, Que está falando de pequenos povoados, Que deram origem a muitas cidades. Outras foram planejadas. Isso é construído a partir de um projeto, Como Brasília, que é o Distrito Federal, Palmas, Goiânia, Belo Horizonte, Entre outros, né? Vocês vão observar no mapa, Onde está falando do Brasil Político de 2016, Palmas no estado de Tocantins, Brasília no Distrito Federal, Belo Horizonte no estado de Minas Gerais, E Goiânia no estado de Goiás. Espero que vocês tenham aprendido. Tenham... E até a próxima aula. Um cheiro, meus amores. Amo vocês.